Documentos falsos, folhas de cheques também sem procedência, cartões de crédito, papéis timbrados, de tudo você encontra aqui em cima dessa mesa, inclusive até placas de veículos que possivelmente seriam clonados. Eu vou conversar com o Sargento Camargo, que está aqui ao meu lado, que acompanhou esta ocorrência desde duas horas da tarde e eles foram em várias cidades. Eu disse, Sargento, para a gente começar, fala para a gente quais cidades vocês foram para concluir tudo isso aqui. Nós tivemos que fazer diligência na cidade de Itaguari e na cidade de Itaberaí. Olha só a quantidade de folhas de cheques, 75, só cartões de crédito, 21 cartões de crédito, viu? Título de eleitor, CPF falso e além de selos e procurações. O conduzido tinha sete identidades falsificadas no nome dele. O conduzido que está sendo apresentado aqui na central de Fragantes. A pessoa do Douglas, ele foi fazer a liberação de um veículo lá na barreira. E no serviço de fiscalização a respeito da documentação do veículo que estava sendo liberado, constatou que o veículo, na realidade, tinha uma procuração falsa. Quando a gente constatou que a procuração era falsa, a gente fizemos diligência até a cidade de Itaú Sul e lá foi constatado pelo cartório, através de uma declaração, que a menina que tinha feito a assinatura da documentação já tinha saído do cartório há dois meses atrás. Esse material, ele estava na cidade de Itaberaí, numa casa alugada. Então, ali ele alugava somente para esconder isso ou para fabricar esses documentos? Isso. Aqui tem um impressor que possivelmente ele fazia essas falsificações, né? Foi apreendido na residência do Gerson e todo esse material. Tinha procurações não só do estado de Goiás, mas também do estado de Minas Gerais e também em São Paulo. Quantas pessoas, sargento, foram conduzidas aqui, além do Gerson, já que ele não agia sozinho, porque tinha os distribuidores, as pessoas que estavam aí andando com os documentos falsos também, inclusive indo até em uma barreira da polícia? Até o presente momento foi feita a apreensão de dois conduzidos que estão sendo apresentados aqui na central de fragante para o delegado para providências. O primeiro, o Douglas, que foi até a barreira com a procuração falsa, e o segundo, o Gerson, que estava com todos esses documentos. Estava com todo esse material na cidade de Itaberaí. Gerson, procede que você já tem aí mais de dez passagens pelo mesmo crime? Não. Não? Não. Mas o senhor já esteve preso ao gemado? Já. Por que crime? Fossificação do documento. Esse material era o senhor que fabricava naquela casa? Não, esse material eu adquiri no ano passado. Eu não usava esse mais, não. Ele estava lá só guardado? Estava guardado, porque esse material não era para mim, era para uma pessoa do Mato Grosso, do Pará. Essa pessoa, eu sou um único. O que você tem guardado lá? O que você tem guardado lá? O que você tem guardado lá?